Continuando a saga de conhecer todos os espaços aqui na região de Santana Livramento da cooperativa Nova Aliança, hoje eu trouxe uma anchova. Vou fazer aqui na adega, onde tem todos esses tubos grandão aqui de inox que é feito os vinhos da Santa Colina, porque os vinhos da Santa Colina é um vinho jovem. Então não precisamos dos barris de carvalho, e sim esses inox que dão esse maravilhoso vinho. Então a churrasqueira já está pronta e o assado vivente vai ser aqui dentro. A anchova já praticamente limpa e eu quero temperar ela de uma maneira bem simples, colocar ali na grelha e na brasa e logo logo partir para o abraço. Então vamos lá, eu vou cortá-la ao meio de fora a fora, porque se eu for fazer ela como a gente fala, aberta pelas costas ou na...